Você já viu a cidade mais agitada que São Paulo? O paulistano está sempre correndo e muitas vezes falta tempo para se cuidar. E acompanhando o ritmo desse povo que não para nunca, o governo do estado leva saúde também para as ruas de São Paulo. Mas não pode ser, moro em Jassanã, se eu perder esse tempo e sair agora às 11 horas, só amanhã de manhã, não posso ficar nem mais um minuto com você, se compõe um favor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo e sair agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eu não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã. Moro em Jassanã.